Ô Vinícius, agora somos nós então, vamos lá, comigo aqui ó, chega o rei! Começa agora, mais um programa Gui Boaventura. Boa tarde, Gui! Olá, boa tarde pra vocês, estamos chegando mais uma vez na tela da sua televisão pra mais um programa Gui Boaventura. A partir de agora, vamos discutir com você a notícia. Falando primeiro do tempo, na tela minha bela e querida Patos de Minas com céu claro, sol brilhando, 28 graus agora, a máxima pode chegar a 30, a umidade relativa do ar registrada neste momento é de 50%. Coromandel e Rio Paranaíba também com indicativos aí na tela da sua televisão. Pode vir aqui comigo. Telefone na tela, WhatsApp na tela, e-mail na tela, Facebook na tela, meu Instagram aparece aí na tela da sua televisão. E aqui você fala diretamente com a nossa produção através do nosso WhatsApp, 999474515. Você manda a sua mensagem, você pode reclamar, reivindicar, mandar o seu abraço, parabenizar o aniversariante do dia, você pode fazer o seu comentário, perguntas para os nossos entrevistados e ainda hoje, sexta-feira, tem sorteio aí para você, viu? Sorteio de uma cesta com produtos Copatos e uma cesta com produtos da Semil para você. Basta você mandar a sua mensagem para o 9, não apareceu aí na tela, mas é o 999474515. Confira agora os destaques do programa de hoje com a dona Yandra na tela. Pode rodar. Acusado de tentativas de homicídio em Patos de Minas é inocentado. Após um ano e meio foragido, acusado de feminicídio em Luislândia do Oeste é preso no Mato Grosso. Temporal, nesta quinta-feira, em Patos de Minas, houve queda de energia elétrica, árvores, alagamentos e rastros de destruição. Polícia Militar lança a Operação Filhas de Maria em comemoração e ingresso de mulheres na Polícia Militar. E hoje é dia de diversão. Nós na NET Muito bem. Hoje tem música no nosso programa, tem música com o Rafael Oligo. Ele está aqui, já vamos lá para a nossa apresentação, para a gente começar o nosso programa desta sexta-feira, Rafael. Gui, boa tarde. Tudo bem com você? Prazer em te receber aqui. Um prazer estar aqui nos estúdios da TV. Eu não conheço o seu trabalho, mas hoje eu estava assim, será, Rafael Oligo, nunca vi e tal. Aí chegou o nosso consultor musical ali, o Fabiano, e falou assim, olha, é muito bom o menino. É muito bom o rapaz. Quem me dera. Ele falou, olha, dessa praia é o que eu assino embaixo. Que praia que é? Me conta. O que você canta? Olha, eu canto de tudo, né? Mas na pegada do rock, né? Canto rock, MPB, pop rock. Você é daqui ou não? Sou daqui, sou natural daqui de Patos. Já morou fora? Morei fora, morei um tempo em Uberlândia, morei fora também. Cheguei a morar na Inglaterra, morei alguns anos lá, voltei pra cá. Vivo de música? Vivo da música. Muito bem. A música que vive de mim, né? Então, eu não sou desse não. Tem muita gente que fala assim, ah, você canta, mas você trabalha em quê? Você trabalha, você canta, mas você faz mais o quê? Você faz mais o quê? Já ouvi muito isso, já ouvi demais. Eu acho que quem faz música, quem vive de música tem que fazer sua música, senão não consegue. Não consegue, raramente a pessoa consegue fazer duas coisas, né? Com certeza, né? Porque música é um negócio que absorve demais a atenção da pessoa, absorve demais a... É, quem olha e vê só a pessoa tocando, né? Não vê o trabalho que ela realizou antes. É verdade. Que é tirar, ensaiar e tocar. E é ensaiar sempre, né? Ensaiar sempre. Porque se você para, na música você não para. Na música, se você parar, você começa a andar pra trás, começa a regredir. Exatamente. Então, você não pode parar. Exatamente. Então, o que você vai cantar aqui hoje? O que você vai mostrar pra gente aqui hoje? Ô Gui, eu vim aqui pra apresentar que eu tô lançando o meu álbum autoral, né? É o meu primeiro trabalho autoral, eu tô na música há mais de 25 anos, né? Fazendo barzinho, muito evento, mas hoje eu vim apresentar meu trabalho autoral pro pessoal de Patos de Minas aí. Pois é, mas a gente pode fazer alguma coisa, né? Vamos, vamos fazer uma coisa mesclada. Mesclada. Pode ser? Pode ser. O que você vai fazer primeiro aí? O maior sucesso que eu já toquei e o que me faz viver da música é essa música aqui. Posso fazer? Como é que ela chama? Ela chama Last Keys, é da banda Pure Jam. Então, vamos lá. Bora lá. Chega o rei aí. Faz aqui o One Man Band. Bora lá. Oh, where, oh, where, oh, where could my baby be? The locks you cut away from me. She's gone to heaven, so I've got to be good. So I can see my baby when I leave this world. When I'm out and laid the night at us come. We haven't driven very far. Stay in the road. Stay up head. My callers stop. The angel is dead. How could I stop? So I searched the riots I never forget The sound at night The screaming tires The bursting glass The main scream That I heard last Oh, where, oh, where How can my baby be The love you've got Away from me She's got to live So I got to be good So I can see my baby When I leave This wolf Rafael Olick Você é bom mesmo, viu, Rafael? Ah, quem me dera Você não errou não, viu, Fabiano? Sua dica foi Foi em cima da pinta Bom, o cara é bom, sabe Você sabe o que está fazendo Prepara outro aí Que já já Nós vamos aí para Para mais uma música Aqui no nosso programa Deixa eu falar com você agora Quero falar do Estúdio Show Você canta ou compõe Sonha gravar em um estúdio profissional No Estúdio Show O seu sonho vira realidade O Estúdio Show produz sua música E distribui em mais de 150 plataformas de stream Em todo o mundo E para você que quer viralizar o nome da sua empresa O Estúdio Show trabalha com jingles comerciais Aquelas propagandas cantadas Que ficam na mente dos seus clientes Ligue e faça um orçamento com o Fabiano São mais de 20 anos produzindo sucessos Rua Santa Catarina 420 Lá no bairro Brasil E o telefone é 99669-5296 O Instagram é arroba estúdio show jingles Certo? Só falar com o Fabiano A dona Yandra chega Aí no nosso programa Para a gente conferir as primeiras informações Do programa desta sexta-feira Você começa com aquele acidente fatal Lá perto de Lagoa Formosa Dona Yandra Vamos lá? Boa tarde Boa tarde Gui Boa tarde para o pessoal de casa É isso mesmo Ontem eu adiantei aqui De que tinha acontecido esse acidente Que o ciclista não havia resistido A gente traz mais detalhes agora Esse acidente aconteceu ontem pela manhã Na BR-352 Em Lagoa Formosa O ciclista foi identificado como Vital Duarte Santos De 58 anos A informação é de que ele teria invadido a pista E foi atingido por um caminhão de cimento Conhecido como Cenourão E a vítima foi socorrida até o hospital Lagoa Formosa Depois trazida aqui para Patos de Minas No hospital regional Mas não resistiu aos ferimentos E faleceu aqui na cidade De acordo com a Polícia Militar Rodoviária Era por volta das 5 horas Quando aconteceu esse acidente O condutor do veículo de 48 anos Diz que seguia de Lagoa Formosa Para Carmo do Paranaíbe Que após passar pela ponte Da saída de Lagoa Formosa Esse ciclista teria entrado repentinamente Na pista O motorista tentou desviar Mas não conseguiu evitar aí A colisão acontecendo Então o acidente O condutor prestou o primeiro atendimento ali Acionou o socorro de Lagoa Formosa E aí então A gente tem a informação Que houve Esse acidente fatal E a causa da morte É traumatismo de crânio E a gente tem esse Esse fato Infelizmente Para noticiar A gente também tem uma imagem aqui Que é impressionante Que circulou ontem na cidade Que impressionou realmente Muitas pessoas De uma roda De um veículo Que se soltou E atingiu um motociclista Na Avenida JK A informação aí Que aconteceu ontem à tarde Essas imagens aí Que a gente acompanha Mostram É A cena, né Motociclista Trafegando tranquilamente Pela Avenida JK Quando de repente É atingido aí Por essa roda Que Atravessou ali A pista Esse Acidente aconteceu Em frente a Patos Eixos As imagens Mostram esse motociclista Aí sendo Atingido E tem uma informação Gui De testemunhas Que essa roda Teria se soltado De uma caminhonete S10 Que transitava Do outro lado Da JK Sentido ao centro Que ele parou Para socorrer A vítima aí Então deu O socorro necessário Mas É impressionante Por sorte Não houve nada Mais grave Porque Poderia inclusive Ter sido atropelado Por outro veículo Que vinha atrás Né Gui De vez em quando A gente vê um acidente Nesse tipo Aí Põe as imagens Põe as imagens Por favor O carro soltou A roda Igual esse aí Um estava indo O outro estava vindo E o outro Soltou a roda Lá do outro lado Lá Olha lá A S10 Branca Olha lá Soltou a roda Lá do lado de lá E o pneu Vem embora O pneu Atravessou ali Os canteiros Da avenida JK Atravessou pulando E olha aí Vai pegar Passou pelo carro Mas não passou Pelo motociclista Pegou O motociclista Coitado Né Que era O mais fraco Nessa história E acabou caindo Deve ter machucado Razoavelmente Mas recebeu Pelo menos Recebeu aí O socorro Do proprietário Da caminhonete Que ficou preocupado Não é culpa dele É culpa de quem apertou Os parafusos Da roda Do seu carro Ou sei lá O que é que aconteceu Mas na verdade É que é É muito difícil E esse aí É o tipo do acidente Que não tem como Porque é muito rápido Não tem como Você se livrar dele Saiu O motorista O motorista Tirou O motociclista Saiu Difícil Muito difícil É verdade Agora a gente tem Informação também De uma ocorrência De tráfico de drogas Que foi registrada Hoje pela manhã Aqui na BR-354 Em Patos de Minas Inclusive sobre isso A gente tem um vídeo Aqui curtindo Tenente Máximo Que é o comandante Do pelotão Põe pra gente Vinícius Pra acompanhar Hoje 1º de setembro De 2023 Polícia Militar Rodoviária Em operação Aqui em Patos de Minas Durante a abordagem Esse veículo O sargento Gabriel Aqui conseguiu Localizar Aqui Alguns Acabo de localizar Alguns Tabletes De maconha Estamos procedendo Aqui a A vistoria Pra ver se conseguimos Localizar Outras coisas Polícia Militar Rodoviária Em operação Constante Nas rodovias Aqui do Alto Paranaíba É isso então Essa droga Essa maconha Apreendida Hoje Aqui em Patos de Minas E já que a gente Está falando De ações Da polícia Que estão Olhando o que acontece Nas rodovias A Polícia Militar Rodoviária A gente tem também Informação Em relação A uma Prorrogação De mutirão Do governo Pra Que seja Feita Esse mutirão Virtual Pra regularização Do licenciamento De veículos Porque hoje Começa A cobrança Do CRLV 2023 Pros veículos Com placas Final 1, 2 e 3 Então se você Não quitou Fique atento Porque hoje Começa essa cobrança E a gente sabe Que depois que você Paga o imposto Você tem que ter Também o veículo Licenciado Então pra quem Não tem Pagou o imposto Mas não está Com licenciamento Em dia É importante Estar atento Também A esse mutirão Pra que você Possa Trafegar Sem nenhum Débito Por enquanto É isso Gui Ainda hoje Eu volto Pra trazer mais Informações Tem muita Música Nossa na net A gente vai Divulgar Também Informações Do festival Marreco Que acontece No próximo Domingo Tá muito Tá muito bem Dona Yandra Chega aqui Comigo Quero falar Pra você Do cartão Amigo Põe aí na tela Pode rodar Amigo é aquela pessoa Que você pode contar Que te ajuda E sempre está À sua disposição Então nada melhor Que você garantir O seu cartão Amigo É isso aí Um cartão De benefício Sepleto De facilidades Pra você utilizar No seu dia a dia Exatamente Com mensalidades A partir de R$29,90 Você garante Para toda a sua família Consultas Com até 70% De desconto Isso aí Além de descontos Em farmácias Faculdades E muitos outros benefícios E melhor Beluti A primeira consulta É gratuita Não tem carência Você faz o seu cartão Amigo E já pode usar Imediatamente Além de garantir Descontos Exames E tratamentos Amigo É menos de R$1 por dia Você tem saúde Benefícios Seguros E muito mais Isso é cartão Amigo Adquira o seu agora Acessando o site www.cartãoamigo.com AmigoDigital.com.br Ou mira a câmera do seu celular Nesse QR Code Aqui na sua tela Já pensou em ter um cartão De benefícios Onde você pode ter acesso A saúde Para toda a sua família Com o cartão Amigo Você tem desconto De até 50% Em consultas Exames E odontologia Pagando Pagando Apenas R$30 Mensais Para o cartão Familiar Ou R$100 O valor único Para o cartão Individual E o melhor Seus atendimentos São realizados Na clínica odontológica Medic Mais Entre em contato Com a Franciele Ou com a Andréia E saiba mais Sobre o cartão Amigo Vamos de música Então Rafael Está achando Que veio para cá Só para passear Vai cantar Vai cantar muito Hoje aqui Eu vim aqui também Para dar o recado Que amanhã Tem o Festival Marreco É mesmo É verdade Tem o Festival Marreco E tem várias atrações É um festival Muito importante Você não canta no Marreco Eu não vou cantar No Marreco Esse ano Porque eu vou fazer Um evento No sábado Amanhã Em Unaí E em João Pinheiro Infelizmente Mas ou felizmente É isso mesmo A vida é assim É graças a Deus A verdade é que Você não para também Graças a Deus Não paro Graças a Deus Depois da pandemia A música voltou com tudo Então nós estamos Trabalhando muito Graças a Deus Vamos lá Vamos fazer mais Vamos fazer uma música aqui Essa música está no meu Meu álbum autoral Essa música chama Folk de Verdade Vamos lá então Tudo que eu sabia Estava errado E não é tão complicado Tentar reconstruir O caminho que eu sempre andava Estrada esburacada Tentava me impedir De chegar em você Eu vou tentando te encontrar Eu não quero te perder E que onde você está Então eu deixo Você voar Pra que um dia Você possa voltar Não, não vai embora Te quero agora Te espero aqui Não, não vai embora Te quero agora Te espero aqui Não, não vai embora Te quero agora Te espero aqui Não, não vai embora Te quero agora Te espero aqui Muito bem Muito bom Viu, né? Você está cantando As musiquinhas muito curtinhas, rapaz? Ah, posso estender mais Não, só pode não Como deve Vamos Tá? Vou fazer mais um Tá pra próxima Pode chegar o E Boa Não economiza a música aqui Não, rapaz Pode ficar à vontade Deixa eu falar pra você Do Calil Plásticos e Tecidos Calil Plásticos e Tecidos Há quase 20 anos Aí no mercado Lá você encontra Tapetes, cortinas Aquela cortina Blackout de tecido Cortina Blackout de PVC Cortinas para janela Cortinas para parede inteira Cortinas com voal Artigos para decoração A maior variedade de forro de mesa A maior variedade de forro de mesa Com rendas e o protérmico Carpetes e cola para carpete E artesanato TNT, isopor Espumas para sofás e alvenaria Couros, curino e curvin Película de controle solar Pra você colocar aí na sua janela Ou na sua porta de vidro Borrachas, artigos para comunicação visual Ferragens, tintas para serigrafia E tintas multiuso Grama sintética e capachos comerciais Além de vinil e lona para silo, viu? Tem também lona para todas as cargas Tem lona para a sua caminhonete Tem lona para a sua carretinha Tem lona para o seu caminhão Tem lona para a sua carreta E a melhor lona do Brasil Com a melhor negociação Ela com Calil Plásticos e Tecidos, viu? Major Jerônimo 446 Ali pertinho do mercado municipal Foi julgado ontem Éder de Oliveira Esteves De 38 anos Ele foi acusado de homicídio E tentativas de homicídio Ocorridos em 2012 Aqui em Patos de Minas O réu foi inocentado Das acusações Põe aí na tela Boa noite Boa noite ao pessoal de casa Pois é O Éder de Oliveira Esteves Era acusado de duas tentativas de homicídio E de um homicídio ocorrido Na rua dos Pinheiros Bairro Alto Colina No dia 10 de agosto de 2012 Aqui ao meu lado O advogado de defesa Gustavo Vingilho Que vai falar mais a respeito Dessa ocorrência na época E também do julgamento Na data de hoje Boa noite doutor Primeiro a respeito aí De como foi trabalhada A questão das acusações O Éder era acusado De que nesse crime Era uma acusação Extremamente grave Era um homicídio Consumado De dois tentados Que possivelmente O mais grave dessa semana Que teve como julgamento aqui Que em caso de condenação Talvez Ultrapassaria os 30 anos De condenação Era uma acusação De um consumado Dois tentados E todos eles Na forma qualificada Do homicídio Foi um julgamento Extremamente tranquilo E ao final Entendeu-se Que ele era inocente E o conselho de sentença Entendeu pela absorvição dele Perfeito Pra gente relembrar também Pro pessoal de casa Como que aconteceu esse crime Foi no dia 10 de agosto De 2012 A acusação é de que Ele era o piloto De uma motocicleta E pilotando O garupa Teria disparado Contra um E contra todos Que estavam na esquina Em tese Eles seriam de uma gangue Do Jardim Esperança E as vítimas Seriam do bairro Colinho Então os fatos Em si foram esses Certo Em relação ao resultado O senhor já adiantou Que ele foi inocentado É de todas as acusações Pra gente falar também Como que a defesa Trabalhou pra chegar A esse resultado Qual que foi o trabalho Dos senhores? Olha Foram 11 anos De processo Desde o início O réu Diz E afirma Enfaticamente Que ele não era O autor Desse crime Então foi mais do que justo Existia provas Apesar de existirem Ali indicativos As pessoas acharem Que era ele Acharam que era ele Existiam provas Que ele estava Na porta da casa dele Ele foi preso Na porta da casa dele Então nós tínhamos Absoluta convicção disso E o conselho de sentença Acolheu a tese Perfeito Muito obrigada Pelas informações Então é isso O Éder de Oliveira Esteves Inocentado Do homicídio Ocorrido No dia 10 de agosto De 2012 E das duas tentativas De homicídio Paula Mota Para o NTV News Muito bem E aí nós vamos lá E pegamos a matéria E rodamos aqui pra você Deixa eu falar pra você Da Unimed Não está com seus exames Em dia E precisa de um tempinho Saiba que todas as unidades Do laboratório Unilab Estão abertas aos sábados Pra você ter mais comodidade E claro Cuidar de você O Unilab está presente Aqui em Patos de Minas Com três unidades Na avenida Padre Almir E na rua Doutor Marculino Também tem na rua Doutor Na rua José de Santana E em outras cidades Como Varjão de Minas Vazante Rio Paranaíba E São Gotardo Aos sábados As unidades estão abertas Pra lhe atender Com toda agilidade Com atendimento humanizado E profissionalismo Está aqui na tela O Instagram Lá do Unilab E por lá você Encontra os telefones Os endereços De todas as unidades Viu? Unilab O resultado é Unimed Após um ano e meio Foragido O principal suspeito De matar sua mulher Luislândia Lá em Luislódia Luislândia do Oeste Foi preso Foi preso No Mato Grosso O nosso programa Acompanhou o caso Desde o ano passado E voltou a falar Com a família Da vítima Põe na tela O homem apontado Como principal suspeito Da morte De sua própria esposa Em fevereiro De 2022 No distrito De Luislândia Do Oeste Em João Pinheiro Foi preso Após 18 meses Foragido Ele foi localizado Na cidade De Campo Verde No estado Do Mato Grosso Newton e Janete Era um casal Que pelas redes sociais Eram aparentemente Unidos Que esbanjavam Pelo menos Muitos gestos De amor Janete Moreira De Mello Tinha 46 anos Já Newton Roberto Barbosa Era um ano Mais velho Os dois Estavam juntos Por oito anos Há vários anos Antes do crime O casal Passou a brigar Bastante A cunhada Da vítima Que é casada Com o irmão De Janete Conta como foi Viver esses Um ano E oito meses Até a prisão Do suspeito Não é fácil A gente Passou muitos Pedaços Sentindo a falta Dela E também Saber que ele Estava solto Isso Era uma coisa Que machucava Muita gente Eu sim Tive algumas Ameaças Dos filhos deles Mas no início Depois não Depois eu não tive nada Graças a Deus Eu mal vejo eles Na rua Nunca mais Ouvi nada Assim A gente Ficava muito Indignada Pela sociedade Sempre falava Assim Ah, Nilton Tá em tal lugar Ah, Nilton Passou na minha rua Já teve várias Pessoas de ligar E falar Ah, pode ir lá Que o Nilton Tá no churrasco Na casa De alguém Da família Mas a gente Mas a gente nunca Foi atrás Porque então Eu acho que Isso não depende Da gente Isso depende Da justiça Não é algo Que a gente Quer fazer Com nada Com as mãos Da gente Eu acho Que a gente Sempre entregou Para Deus E achava Que a justiça Uma hora Ela iria ser feita Mas isso Machucava Muita gente Ela sempre Teve apoio De seu marido Irmão da vítima Que na época Do crime Estava acamado Após realização De cirurgia Na coluna O sentimento Deles De Nilton Só ter sido Capturado Agora É de impunidade Principalmente A gente Ouvir a sociedade Dizer que ele Estava ali E ninguém Conseguiria Fazer nada Porque ali Tem vários policiais Tem várias coisas Eles poderiam Ter corrido Atrás Mas Não cabia A gente Nós Jamais iríamos Atrás E saber Que ele Teve a chance De sair Dali De conviver Ali Também Sair Dali Para outros Lugares E sem Ninguém Fazer nada A ferida Deixada Pelo caso De feminicídio Jamais Será cicatrizada E principalmente Agora Que com a prisão De Nilton Denise Tem que reviver Tudo novamente Não é fácil Você voltar ali Reviver tudo Aquilo Igual Ontem Eles perguntaram Detalhes Que a gente Acabou Revivendo Como eu cheguei Na hora Peguei Levei para o hospital Você acaba Revivendo Tudo Novamente Não deixa De te machucar Mais ainda Mas a gente Hoje Pelo menos A gente está Com o coração Mais aberto Mais Saber que Agora Ela pode Descansar Em paz Que a justiça Vai ser Feita Nilton Passará Por audiência De custódia Ainda No Mato Grosso E depois Será encaminhado A João Pinheiro Onde deverá Ser julgado Pelo Tribunal Do júri Pois é Esse negócio De esconder Hoje Hoje não existe Isso mais Eu já Sempre falei Isso aqui Antiga Acabei de ter feito Fazia qualquer coisa Por aqui Pulava o Rio Paranaíba Para lá Babau Ninguém pegava mais Não tinha mais notícia Mas hoje Hoje Essa tal de internet Ela beneficia Nesse sentido Porque hoje Você quer divulgar Todo mundo está sabendo De tudo No mundo inteiro E não tem mais Como se esconder Fora que Todos os lugares Estão mais interligados Tem essa questão Do Brasil Estar interligado Gente De Minas Por exemplo Gente daqui Tem No Brasil inteiro Vez em quando Se andando por aí Você encontra gente Ah eu estou morando aqui Eu moro aqui há tantos anos Eu vim de Patos de Minas Principalmente aqui De Patos de Minas Tem muita gente aí Para fora No mundo todo Então essa questão De esconder Hoje Se a pessoa pensar Eu vou fazer um negócio aqui E vou me esconder Para o resto da vida Tira o cavalinho da chuva Não vai mesmo Quero falar Para você Da Motomais A Motomais Prêmio É uma loja Moderna Acolhedora E com um atendimento Feito por quem Conhece E entende Do assunto Além de motos Trabalha com carros De qualidade E procedência E tem as menores Taxas de financiamento Do mercado Além de facilidade De pagar Com o cartão De crédito Você pode chegar lá E comprar uma moto Com o seu cartão De crédito Parcelado No seu cartão De crédito Lá Eles avaliam O seu veículo Usado na troca Por isso Ao comprar A sua moto Para o trabalho Ou lazer Confira Tudo O que a Motomais Premium Tem para oferecer Motomais Premium Se você Pode sonhar Claro que você Pode realizar Doutor Marcolino Com a José De Santana Esquina Da Doutor Marcolino Com a José De Santana Numa loja Bonita Cheio De gente Bacana Lá Para atender Você Uma educação Um atendimento Que é impecável Lá Na Doutor Marcolino Com a José De Santana Vamos lá De música Rafael Vamos lá Parece que você Assustou Não Então tá bom Tô fazendo uma live Aqui no meu canal No Instagram O pessoal tá acompanhando Aqui É mesmo Tá mesmo Tá aí Cadê Tá aqui do lado Deixa eu ver Pega aí Pega aí Vamos É Vamos falar Fala pessoal Bora pra live Aqui Tá aí Ao vivo Estamos na live Aqui É Um abraço Para os seus Seguidores Grande abraço Vamos lá É hora de cantar Então vamos lá Mais uma Essa aqui vai estar No meu projeto Em todas as Pataformas digitais O nome dela é Sobrar Você e Eu Como é que é? Sobrar Você e Eu Uma sobra boa Sobra boa Vamos ver Vamos lá então Te vejo os olhos Me faltam ar Eu faço tudo Pra te encontrar Não vivo sem você E pode então o céu Conroir o mar E o mar Até a estrela solar Se apagar Mas vai sobrar Vai sobrar você e eu Sobrar você e eu Sobrar você e eu Você e eu Te vejo o sol, eu vejo o mar Eu conto estrelas pra te encontrar E o tempo não parece passar Quando eu estou contigo Eu não sei dizer Quanto amor tá guardado aqui Quando ainda se tem de mim Porque eu sou todo seu Porque eu sou todo seu Porque eu sou todo seu Ah, eu sou todo seu Então não vá dizer que o amor Se acabou Porque eu não vivo sem você Não vivo sem você E pode então o céu ruir o mar Até a estrela solar se apagar Mas vai sobrar você e eu Pode então o céu ruir o mar Até a estrela solar se apagar Mas vai sobrar você e eu Papar, 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 papar Papar, papar, papar Muito bem Muito bem, Rafael E tem mais de 30 cursos E tem mais de 30 cursos envolvendo diversas áreas Para você se capacitar Além disso, é a instituição de ensino superior Com mais certificações do Brasil Deixe o seu futuro nas mãos de quem entende do assunto E siga em frente com sua melhor versão Vá ser feliz no Unipam Feliz agora Acesse unipam.edu.br E saiba mais Unipam, educação que transforma Como adiantamos ontem As chuvas e os ventos fortes Chegaram aqui em Patos de Minas E provocaram estragos em vários pontos da cidade Mostra aí na tela A chuva caiu por cerca de 45 minutos em Patos de Minas Além da água, fortes ventos causaram destruições Como podemos ver nas imagens Que telespectadores enviaram ao nosso jornalismo Na rua Ivan Borges Porto Próximo ao Parque do Mocambo Uma árvore caiu E interditou o fluxo de veículos Na avenida de Lermano Gomes de Deus Uma árvore interditou um dos fluxos Uma parte do canteiro central foi destruída É possível ver uma enxorrada de barro Que arrastou alguns galhos de árvores E levou areia de uma obra E alguns materiais de construção Na orla da lagoa Uma árvore de grande porte caiu A força dos ventos foi tamanha Que é possível ver que a árvore foi quebrada na raiz Devido a essas fortes chuvas que aconteceram no dia de hoje As equipes do Corpo de Bombeiros e as equipes da Prefeitura Estão trabalhando juntamente Uma espécie de força tarefa Para conseguir cuidar das árvores Que vieram a cair durante essas chuvas Tanto o Corpo de Bombeiros Quanto a equipe da Prefeitura Vai cortar as árvores De modo que as árvores que já caíram E as árvores estão com risco de queda De modo a eliminar qualquer tipo de risco E qualquer tipo de transtorno que possa ser ocasionado Para a população de Batos de Minas Uma parte da barraca dos guardas Que ficam no galpão do produtor rural Foi destruída Próximo do galpão do produtor Na esquina da Avenida Piauí Com a rua Rio Branco Um semáforo precisou ser reposicionado Os ventos retiraram ele do lugar Porém, ele não foi danificado Outro semáforo que precisou ser reposicionado Foi o da rua Major Gote Na esquina com a rua Pará O trânsito ficou semi-interditado Até que os profissionais realizassem o serviço O telhado de uma igreja foi arrancado Danos também nos arredores do estádio Zama Maciel Uma placa de publicidade quebrou em frente à bilheteria Também houve estrago na parte interna do estádio Nas imagens, a Avenida José Francisco de Brito E o que ficou após a chuva Segundo informações, caiu 27 milímetros em Patos de Minas Outras cidades também foram afetadas pelas fortes chuvas Em Araguari, uma árvore caiu E interditou um dos fluxos de uma avenida Cenário parecido com Yutu e Itaba No qual uma árvore caiu próximo à rede elétrica Ah, vamos lá então, né? Você viu aí, chuva ontem E chuva nessa época do ano Principalmente quando esquenta muito, né? Tá fazendo um calor danado De repente vem a chuva Aí você pode esperar Você pode esperar que ela vem Igual a gente fala lá na roça Vem chuva brava aí Então é... E nós estamos aí passando um período agora Que nós estamos ainda na marcação De sol, calor Com pancadas de chuva Então provavelmente você pode botar a barba de molho aí Porque vai chover forte ainda Nesse inverno, tá? Deixa eu falar pra você da Minas Ciclo Benefícios A ação de aniversário Carrinho da Economia Minas Ciclo Já fez a diferença para seis clientes A Maria de Fátima foi uma dessas clientes Minas Ciclo sorteadas Acompanhe o vídeo e veja a economia que ela conseguiu Pra sua casa Tendo as suas compras pagas pela Minas Ciclo Veja aí Vamos ver o tempo da Dona Maria de Fátima Um minuto e vinte e sete, Sabrina Um minuto e vinte e sete É muito tempo, é muito tempo, pessoal E foi dada a largada a Maria de Fátima Vamos correndo, vamos correndo Dona Maria de Fátima Vamos pegando tudo Respira e vai, mulher Cinco Quatro Três Dois Um E finalizado o tempo da Dona Maria de Fátima Toda a economia é sempre Tudo é bem-vindo, né? Lógico E teve uma economia de quase quatrocentos reais Que já ajuda bastante nas despesas mensais Pois é, ajuda Ajuda bem mesmo Jota, muito feliz Sete anos de empresa E quem é que ganha, sem dúvida nenhuma É aquele cliente que acredita no nosso trabalho Que já está com a gente há bastante tempo E o intuito nosso realmente é trazer essas economias para as famílias Eu não tenho dúvida nenhuma Que essa economia de quase quatrocentos reais Pra casa da Dona Maria de Fátima Foi super bem-vinda Ela economizou E vai poder pegar esses quatrocentos reais E investir em alguma outra coisa Outra despesa da casa dela Agora eu tenho um aviso aqui para os moradores de Presidente Alegário A sétima cliente sorteada vai participar da ação Aí na cidade de vocês No dia 2 de setembro, sábado próximo Amanhã, né? Também conhecido como amanhã Vocês estão todos convidados para conferir essa ação A Minaciclo estará no supermercado parceiro A partir das oito horas da manhã Para receber todos com muita alegria Virá sorteio de brindes, prêmios Muita alegria e diversão E olha só A Minaciclo irá sortear um cliente do supermercado Para participar da ação Carrinho Premiado Para fazer as suas compras Por conta da Minaciclo Minaciclo, você não pode perder O sorteio será sábado, amanhã, dia 2 Minaciclo Benefícios Sete anos valorizando a sua história Quatro bairros de Patos de Minas Receberam religadores da rede de energia De acordo com a Semig Esse investimento vai agilizar o restabelecimento de energia Quando houver apagões Porém, não descarta a ocorrência de problemas no fornecimento Os consumidores reclamam da prestação de serviço E cobram agilidade Põe aí na tela Os religadores foram instalados nos bairros São Geraldo Caramuru, Nossa Senhora de Fátima e Coração Eucarístico Esses equipamentos são instalados em rede de média tensão Ou seja, 13.800 volts Além de proteger o circuito E agilizar, em caso de falta transitória O restabelecimento de energia para a população Ele também dá uma flexibilidade operativa maior Isso tudo para levar o conforto para os clientes Com o menor tempo de interrupção possível Durante ocorrência transitória Algumas melhorias operativas para o sistema Dentro de Patos de Minas Somente nessa semana A gente tem a instalação desses cinco religadores Contemplando esses bairros aqui no alimentador Que a gente chama de PMSU 22 Uma parte da cidade Somente essa semana, cinco equipamentos Apesar do investimento E apenas em quatro bairros de Patos de Minas Diversos pontos do município Têm sido afetados pelos apagões E piques de energia elétrica Como nos bairros Caramuru, Alvorada, Barreiro E Nossa Senhora de Fátima Paulo diz que houve uma falha no equipamento da rede No Instagram, arroba patos já Reclamações dos apagões Como este comentário E eles nem dão uma explicação Energia acabando e voltando Pelo amor de Deus E também este comentário Segunda-feira da semana passada Ficamos quase 12 horas sem energia E depois os talões Vem aquele rombo no valor O que a gente teve principalmente Foi envolvendo um equipamento Na saída da subestação Teve uma falha de equipamento A gente tem muito equipamento Instalado ao longo da rede Então isso pode vir a acontecer Uma falha de equipamento O equipamento falhou A gente teve a manobra Para isolar esse equipamento E aí depois a gente Restabeleceu energia para os clientes Esses equipamentos Estão sendo instalados novos É muito em virtude Dessa análise que a gente faz Falou, falhou A gente poderia ter restabelecido mais rápido Então vamos propor melhoria operativa no sistema Vamos instalar mais equipamentos Para garantir uma flexibilidade maior Durante uma eventual falha A gente possa manobrar o mais rápido possível E restabelecer essa energia Outra falta de energia elétrica Que causou transtornos para os moradores Foi ocorrido em um condomínio Da Avenida Marabá Essas ocorrências estão mais ligadas Com o evento atmosférico mesmo A gente está com um período muito quente agora A gente está sofrendo com altas temperaturas E as primeiras chuvas Que não eram esperadas para essa época do ano Elas sempre trazem muito vento A chuva tem sujeira nos equipamentos Então a primeira chuva Ela acaba rompendo esse isolamento E acaba dando algumas ocorrências Então está muito mais vinculada a isso Que fala de equipamento da concessionária Mesmo com tantos problemas A instalação dos equipamentos Não impede que novas ocorrências aconteçam O religador tem uma função principal Que é, em caso de falta transitória Por exemplo, um galho tocar na rede Ele desliga o circuito Conta um tempo E reenergiza o circuito Se a gente não tivesse esse equipamento na rede Se a gente tivesse um equipamento físico Por exemplo, uma chave fusível Ele ia romper o elo fusível Precisaria de uma equipe ir para campo Rearmar e restabelecer o circuito No caso do religador Ele próprio já tem a condição de abrir o circuito E fazer um teste de reenergização Então essa falta transitória do galho Tocar na rede, por exemplo Ela vai ser eliminada do alimento do circuito No menor tempo possível para os clientes Sem precisar da equipe ir para campo Esse é o objetivo do equipamento Tomara que dê certo isso aí Porque esse atendimento aí Aqui na cidade é uma beleza Nos bairros mais afastados é mais demorado E esse negócio de faltar energia Hoje não pode faltar energia É vital Energia, água E nós estamos aí na mão de quem Vocês sabem que nós estamos Também desse amigo O Cicobi Credipatos É casa de amigos Lá você faz bons negócios E não é à toa Que é uma das maiores cooperativas De crédito do Brasil Na Credipatos Você tem voz É dono e participa dos resultados Pois cuida de forma justa Da sua vida financeira E leva prosperidade para cada região Onde atua Felicidade é estar com você Há 35 anos Aumentando as suas conquistas Várias modalidades de crédito E financiamentos Cartões, maquininhas, previdência Consórcios, seguros Cobrança, investimentos E muito mais Cicobi Credipatos Somos hoje a cooperativa do futuro E o nosso presente aqui É com o Rafael Oligo Oligo, o desligo O desligo, né Vamos lá, vamos cantar ou não? Bora, agora eu vou fazer uma canção dos Beatles Deixa o Fabiano ligar primeiro ali Porque Fazer uma canção dos Beatles agora Não está saindo não, Fabiano Calma, calma aí Porque o Fabiano A gente tem que Para não aguentar aqui Não, televisão é isso É, sabe assim Tempo em televisão é uma bobagem Sabe, não tem Agora deu Sim Vamos lá então O que você vai fazer Vou fazer uma canção dos Beatles, né Para agradar todo mundo O nome dele é Stendame Bora lá Sabe, boy E a noite Has come And the land is dark And the moon He's the only Light you see No, I won't Be afraid No, I I won't be afraid Just as long As you stand Stay by me Oh, darling, darling Stand by me Oh, stand By me Yeah Stand by me Stand by me Stand by me If the sky That look upon Should trumble And fall And the mountains Should crumble To the sea I won't cry I won't cry I won't cry I won't cry No, I I won't Shad no tea Just as long As you stand Stand by me Oh, darling Oh, darling Darling Stand by me Oh, stand Stand by me Yeah Stand by me Stand by me Vem cá Não, vem cá Vem cá Vem cá Chega aqui Vem cá Pode passar, Matheus Chega aqui Não, deixa eu mostrar o seu microfone Deixa eu mostrar o microfone Peraí Mostra aí Mostra aí o microfone Ele chegou ali Ele chegou ali dublando o Rafael ali Você viu, Caio? Você presenciou Quer dizer que não foi só eu não Você também viu essa coisa Eu também vi a sucena Tá bom Beijo em 58 Tá bom Que coisa, Matheus Cada coisa que acontece que eu não sei, viu, Matheus? Vem aqui comigo eu quero falar pra você dos supermercados BH, Atacado e Varejo Gente, vocês sabem que a rede BH tem um montão de lojas espalhadas em toda Minas Gerais E agora também no Espírito Santo, certo? E aqui em Patos de Minas são duas lojas de Atacado e Varejo Se você ainda não conferiu, minha dica é não perder mais tempo, viu? São unidades gigantes do BH, recheadas com muita variedade, qualidade e aqueles precinhos que só o BH faz Elas são preparadas as lojas para atender todo mundo, desde as donas de casa até você que é comerciante Ou seja, se você quer levar a confiança do BH para os negócios, é só aproveitar as vantagens do BH Bora para as ofertas de hoje? Então preste atenção aí que é festa sexta-feira, é coisa boa para você, hein? Linguiça para churrasco, sal dali, 12,98 quilos Coxa de frango, seara, pacote, 7,98 Cerveja Antártica, boa, latão, 3,58 E aí, curtiu? Tem muito mais esperando por você lá no BH BH, Atacado e Varejo, em Patos de Minas, duas lojas O menor preço é aqui, ó Lá na Avenida Marabá e também na Major Gote, ali no comecinho da Major Gote, viu? BH, duas lojas, em Patos de Minas Após três anos de pausa, o Festival Marreco volta a acontecer em Patos de Minas A 12ª edição do evento será realizada amanhã no Espaço da Fazendinha, no Parque de Exposições Para falar mais sobre o evento, está aqui comigo o Ciro Nunes, que é um dos organizadores do Festival Marreco E aí, Ciro, tudo bem? Prazer estar aqui novamente, que bom demais Prazer, você devia estar aqui cantando, né, Amar? Exatamente, mas eu estou te devendo, né, a gente vai fazer Você está aqui falando hoje Hoje estou falando Me fala aí do Festival Marreco, volta aí depois de um longo e tenebroso inverno Volta com força, né, Ciro? Volta com força, graças a Deus, estamos com a programação linda para esse ano Mudando de lugar, então a gente está com esperança de ser um festival ainda mais especial do que já era Acho que vocês escolheram um local bacana Fazendinha é muito aconchegante Dá conforto para as pessoas, dá conforto para quem vai se apresentar Estrutura para quem vai se apresentar, né, Ciro? Com certeza, um dos principais motivos é esse Um local mais adaptado a eventos de grande porte, né, que já tem uma estrutura básica Para receber o público com qualidade, né, e tem o que você falou Um aconchego, a gente chama de vibe, né, que o Marreco era no Mocambo A gente pensou em adaptar num lugar que trazesse aquela energia boa para as famílias irem, né Que é um festival de música que atrai tanto família quanto o pessoal mais velho Então a gente precisava de um espaço que tivesse esse aconchego mesmo Como é que vai ser o festival esse ano? Vamos lá, né, é amanhã já, sábado, entrada inteiramente gratuita Começa a partir das 13 horas, com várias atividades Temos batalha de rima, que é a inserção do hip-hop ali dentro da programação do festival Vamos ter exposições, vamos ter a poesia, varal de poesias É um evento completo que envolve várias artes E a programação musical dos shows, né Tanto os artistas locais, Patos de Minas, vamos tocar Pássaro Vivo Fazendo um show de despedida que nós vamos dar um tempo É mesmo, rapaz? Parece que esse negócio aí está na moda Vocês entraram nessa moda aí também, nessa vibe, como você diz aí Está dando certo, não está, Gui? Está Vamos fazer também E temos os shows de fora também, o rapper FBC de Belo Horizonte Que está com uma carreira bem legal aí no Brasil, despontano Temos Dulfinlândia, que é uma atração internacional da Argentina Bem dançante, bem... ou seja, é uma mistura Vamos ter vários estilos, vamos ter rock, MPB, rap, música mais regional Então é uma seleta para agradar todos os gostos Eu acho que é o seguinte, o Festival Marreco atinge um segmento Que é extremamente importante para a cultura de um local Ela contempla espaços para diversas coisas, como você disse aí O pessoal do hip hop para fazer uma briga de rima lá Poesia, espaço para poesia Eu acho que isso aí é bacana Eu acho que Patos de Minas deve abraçar esse festival cada vez mais Deve apoiar cada vez mais O espaço é maravilhoso para acontecer esse segmento da cultura aí E só não me agradou essa notícia da Pássaro Vivo parar, rapaz Dar um tempo Ah, dar um tempo Pois é, Gui, é... Cada um está em um projeto diferente de vida A gente sentiu que no momento a gente precisa dar esse tempo Para a gente organizar mesmo a casa ali Mas tem nada de fim definitivo A gente está devendo uma volta aqui ainda Para fazer uma despedida aqui Pois é, fica o convite Para vocês virem aqui e fazerem uma despedida aqui no nosso programa Fazer alinhar com a Yandra ali E o espaço está aberto aí para vocês Ótimo, a gente gosta muito de vir cá E só complementando o que você disse Além do entretenimento rico e saudável que o festival traz Ele movimenta a economia criativa da cultura Trazendo empregos formais, informais Muitos trabalhadores estão lá agora montando festival Artista Então ele é muito importante em vários setores também Sim, claro, claro Além de ser um espetáculo Além de ser um bálsamo Principalmente para as pessoas que gostam de arte Que estão vivendo essa época aí Que é magrinha em termos de arte e qualidade Exatamente Então é bacana isso aí Tem todo o nosso apoio Vamos chamar o pessoal para ir lá Para comparecer, para assistir uma coisa boa Pode chamar Beleza, Gui Então a partir da manhã Dia 2 de setembro, sábado A partir das 13 horas Lá na Fazendinha No Parque de Exposições A entrada é inteiramente gratuita E lembrando que A gente vai estar recolhendo Em parceria com o Banco de Alimentos da Prefeitura Doações de 1 kg de alimento na portaria Então é muito importante essa doação Para ajudar as famílias carentes Vamos estar recolhendo lá na porta Não é obrigatório Mas como o festival é inteiramente gratuito Com uma programação vasta A gente conta com a sua doação também Muito bem, Ciro Sucesso lá Muito obrigado Rafael, um abração Lindo trabalho Estou aguardando vocês aqui A pasta do vivo Para a gente fazer um negócio aqui Antes de vocês Dar esse tempo aí Combinado Pode ser ou não? Pode ser Um abração Muito obrigado Um abraço Obrigado É, tá aí O Festival Marreco Começa Vai ser realizado amanhã E você Tem que ir lá para ver Vai lá Porque você vai ver Um espetáculo diferente Coisa saudável Bacana Não sei o que Você fala Às vezes eu nem conheço Mas vai lá Que você vai conhecer E vai gostar Atenção Essa é para você Que ama os produtos Copatos Já pensou em divulgar A sua receita preferida E ainda ter a chance De ganhar uma cesta Recheada com as delícias Copatos É isso mesmo Para participar É muito fácil Vá agora mesmo Lá no Instagram Arroba Copatos Web E confira o post da campanha Siga as regras Prepare sua receita E boa sorte O sorteio será No dia 2 de outubro Em uma live No Instagram Arroba Copatos Web Essa é a Copatos Sempre presente Nas melhores receitas Tá aí Rapaz Essa notícia aí É uma notícia Que deixa a gente Assim com um pouco De pesar Do Pássaro Vivo Com certeza É uma banda patense Com muita expressão Fora daqui de Patos Com qualidade Qualidade musical Infelizmente Estão falando Cada um tem um projeto Mas com certeza Eles vão voltar Ah volta Com certeza Eu sei como é Que funciona isso aí Ah vamos dar um tempo Aqui Logo logo Está todo mundo junto De novo Com certeza Essa qualidade aí Não pode se perder não Vamos lá mais uma música Mais uma Eu quero dar um recado Para o pessoal também De Patos Que eu vou estar Lançando meu CD No dia 22 de setembro Lá no Toca Vai ser o Onde eu toca O Toca É na praça Da antiga rodoviária É ali Fica Do ladinho Ali do Do Natureba Federico Zanã Federico Zanã Ali perto do Natureba É uma casa Muito aconchegante Eu quero convidar Todo mundo Para ir lá Porque eu vou lançar Esse álbum Chama a mim Encontrar o álbum Muito bem E você vai cantar Mais uma do álbum Vou fazer mais uma Do álbum Para vocês Então vamos lá O nome dessa música É Pabá Pumbê Como é que é? Pabá Pumbê Ô rapaz Você sabe o que é Pabá Pumbê Sabe não? Então escuta a música Você vai ver Vamos lá Eu queria te falar Ver o que acontece por aí Mas você não vai me explicar Eu não quero mais ouvir Eu te dou meu coração Você me diz que dá também Você não quer meu amor Mas te quero Vem Vem Queria te falar do meu amor Um dia eu te amo E no outro Por favor Então pra que Se estressar Que eu não vou Nem te falar do meu amor Ver o que acontece por aí Eu queria tanto te explicar Mas é claro que o amor Fez questão de separar Do que eu posso entender Do que eu posso te ouvir Você não quer me escutar Mas agora vem Vem Queria te falar do meu amor Um dia eu te amo E no outro Por favor Então pra que Vai vir Você pra me lembrar Lembrar bem Do amor Desse lugar Desse lugar Papapumbá 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 Vem Queria te falar Do meu amor Um dia eu te amo E no outro Por favor Então pra que Vai vir Você Pra me lembrar Bem Do amor Desse lugar Papapumbá 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 Esse é o Papapumbá Amém Então Tá tudo Papapumbá Papapumbá Fácil de você entender Fui ali Fabiano me explicou O que que é Você já conhece O cartão de Vantagens Mais saúde Da Farmácia Nacional Com ele você pode aproveitar Descontos especiais Em toda a linha De medicamentos Em produtos de higiene E beleza Com procedência garantida Além de participar De promoções Exclusivas Da Farmácia Nacional Vale destacar Que o cartão de Vantagens Farmácia Nacional Não é um cartão de crédito Para adquirir o seu cartão de vantagens Farmácia Nacional Basta consultar as condições Em qualquer uma das lojas É rápido É fácil E o melhor de tudo Ele é de graça Para você Não perca mais tempo E vá aproveitar Todas as vantagens Que a Farmácia Nacional Tem para você Farmácia Nacional Se faz bem A Nacional Tem Agora a Dona Iandra Uma hora e onze minutos Hora da Dona Iandra Com nós na NET E chegando aí também Já já Com o Gente que faz Isso mesmo Então vem comigo aqui Vinícius Que é aquele momento A gente trazer mais Descontração e alegria Na sexta-feira Na tarde de sexta-feira Porque a gente traz Aqueles vídeos Que estão circulando Aí nas redes sociais E que estão fazendo Muitas pessoas darem risadas Primeiro É aquele compilado De vários tombos Crianças Envolvidas Em muitas confusões Olha só Olha só Olha só Olha só Olha só É isso aí, nós na net A gente continua aqui Porque eu quero saber se você tem a mesma agilidade E o seu homem teve aí, olha só E aí, você se garante Naquele momento ali De não ir ao chão e não cair A gente continua aqui Porque tem aquela criança Que chupa o limão Faz aquela careta, mas de repente Ela pode aprender a fazer uma limonada, olha só E aí, você gosta de limão? Qual que é a sua resposta? E pra finalizar, é uma brincadeira que tem circulado Realmente, literalmente Nas redes sociais E mostra que aquele homem não tem nada O que fazer A não ser muita bagunça e provocar riso Aí pra quem tá assistindo esses vídeos, olha só Eles colocam o elástico na perna E fazem uma fila aí E aí, quando você tá com o frango ali na boca E faz o barulho Você vai continuar sendo o alvo aí Do elástico E quando você rir também Ele acaba fazendo barulho, né? É uma brincadeira que tá bombando Literalmente Nas redes sociais Esse rapaz aí De roupa toda branca Levou muita Muito elasticada, né? Vamos usar essa palavra assim E caiu realmente Na brincadeira Esse foi o nós na net de hoje Semana que vem tem mais E agora a gente vai mostrar aí Também o quadro Gente que faz Com a Maíra Que mandou o biscuit pra gente Apresentar aqui No programa Ela faz Você pode usar esse material Pra bolo Pra enfeitar bolo Pra maternidade Pra consultório Seu escritório No formato que você quiser No desenho E cor que você quiser O tamanho E aí a Maíra faz Essa decoração E topos de bolo Também feitos em biscuit Então se você Se interessou Pelo trabalho dela Tá aí o telefone 91834647 E o Instagram dela É maíra Com y Ponto barros 1 Olha que gracinha aí Desse cachorrinho Pra quem gosta, né? E você pode tentar também Imitar as características Aí, né? Do aniversariante Por exemplo É uma pessoa Mais clarinha Ou mais morena Cabelo claro Escuro Cacheado Liso Você pode aí Imitar o aniversariante E homenagear Então, se você Se interessou Tá aí O telefone O Instagram As redes sociais Da Maíra Que faz biscuit E esse foi O quadro Gente que faz De hoje Semana que vem Eu volto Com muito mais informações É Tem o quadro Gente que faz O nosso na net Vou aproveitar Que eu já estou aqui Vou colocar aqui também Coloca aí pra gente Pietro Nosso WhatsApp 999474515 Porque através desse número Você participa aqui com a gente Dos nossos quadros Como você é o repórter Então, se você está passado Por algum problema Tem alguma sugestão Algo diferente aí Na sua rua No seu bairro Na sua cidade Porque a NTV Pega aqui em toda a região Você pode filmar Com o telefone aqui Nessa posição Tá bom? Grava Fala Narra o vídeo Enquanto você está filmando Então, por exemplo Gui Boaventura Eu sou a Yandra Aqui de Patros de Minas Estou mandando esse vídeo Pra mostrar Que na minha rua Choveu A lama desceu Aqui A enxurrada Acumulou na porta Da minha casa Tá me causando transtornos Então, peço limpeza Então, você vai filmar Vai mandar aqui pra gente E nós vamos atrás aí De soluções Com os demais Diversos aí Órgãos responsáveis Pela Pela manutenção da cidade Por exemplo E a gente traz aqui A resposta Pra você E pro pessoal Que está assistindo Por enquanto é isso Gui ainda hoje Eu volto com mais informações Aí na área policial Tá muito bem Antes de você ir lá Pra Barraca da Sheila Antes de ir pra Barraca da Sheila Que eu quero Bem lembrado Hoje tem aí A feira do produtor Na Praça Embraim Pereira Ali próximo A rua Gabriel Pereira E é aquele dia Barraca da Barraca da Barraca da Sheila E cuidar bem E cuidar bem dele Na cardiologia Do HNSF Contamos com uma equipe médica Especializada em cuidar do seu coração Através de um atendimento Que é referência Contamos com alta tecnologia Para garantir um diagnóstico seguro No HNSF Temos diversos tratamentos E procedimentos disponíveis Para cuidar bem do seu coração HNSF Apaixonados pela vida Olha, a cardiologia do HNSF É referência em cuidar bem do seu coração Entre em contato E agende o seu exame Pelo 3820-1000 HNSF Apaixonados pela vida Vamos de música então Vamos lá? Vamos mais uma? Vamos O nome dessa música é Cuide bem da sua mente É uma coisa boa também, né? Muito boa Então, cuide bem da sua mente Vamos lá Rafael Oligo Oligo ou desligo Bora lá Vamos Há quanto tempo eu venho caminhando Com as mãos e os pés amarrados a cordas Pode crer, tô tentando Mas não me vê nenhuma rota A minha resposta para essas taís Redores É um fino papel Recheado com flores E muitas flores E por falar em flores Por que não nos amores? Que vem e traz o bem Sem nem mesmo questionar A vida segue o fluxo E nós que cria esse fluxo Pra mim, verdadeiro luxo É não se auto-sabotar Então, se algum instante Num movimento constante De alto flagrante Você se apaixonar O que eu quero é liberdade Mas na vida tudo tem um preço Então, me diga, meu cumpade Tu tem valor ou preço? Valor ou preço? E sempre levante a cabeça Para nunca tropeçar Nos devaneios dessa vida Sua mente é o seu lar Sempre levante a cabeça Para nunca tropeçar Nos devaneios dessa vida Sua mente é o seu lar Cuide bem da sua mente Vai, cuide bem Cuide bem da sua mente Vai, cuide bem Sua mente é o seu lar Sua mente é o seu lar Cuide bem da sua mente Vai, cuide bem Cuide bem da sua mente Vai, cuide bem Sua mente é o seu lar Sua mente é o seu lar E florim, e florim, e florim, e florim, e florim, e muitas flores Sua mente é o seu lar 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 Rafael Oligo, cantando aqui no nosso programa. Olha, foi lançada hoje em todo o estado de Minas Gerais a Operação Filhas de Minas da Polícia Militar. A iniciativa é para comemorar o ingresso das mulheres na corporação. Põe na tela. A Polícia Militar de Minas Gerais deu início hoje, a operação também, hein? A operação Filhas de Minas. A gente vai conversar aqui com a Coronel Marisa, aqui de Patos de Minas, que vai nos dar mais detalhes sobre isso. Coronel, bom dia. Como que é essa operação Filhas de Minas? Bom dia. Hoje em todo o estado de Minas Gerais será desencadeada a operação Filhas de Minas, em que todas as guarnições, em todos os portfólios, serão comandadas ou terão uma policial feminina na sua composição. Essa operação já é a terceira edição que ela é lançada. E é em comemoração ao dia do policial militar feminino no estado de Minas Gerais. Para nós é motivo de muita honra, de muito orgulho estar comandando essa tropa e estar aqui levando segurança, proteção a toda a sociedade de Patos de Minas e região. A gente sabe que é um momento muito importante, né, Coronel, chegar a esse ponto. A gente sabe o trabalho que é para a mulher chegar, toda dificuldade que sempre teve na história, e ter esse dia comemorado e ter uma mulher trabalhando nesse dia, nesse posto, nesse negócio, tudo, cada mulher comandando, é de um orgulho muito grande também. Ah, com certeza, a mulher tem conquistado o espaço, né, de igualdade, de parceria com todos os homens, e na Polícia Militar não é diferente. Nós estamos em todos os portfólios, estamos em todas as ações, e aqui hoje nós vamos vivenciar a essência do policial militar, que é realmente o serviço de rua, é operar em serviço da comunidade. A gente sabe que você, como comandante também aqui da região, o trabalho torna-se um pouco maior, né, muita gente fala, ah, mulher comandando em tudo, mas o trabalho ele é muito árduo também. Com certeza, né, eu acho que cada um na sua missão, cada um no seu foco ali, tem o seu dever de dar o melhor, né, de se apresentar e fazer o melhor para todos. E eu acho que assim a gente consegue prestar um bom trabalho, tornar as nossas cidades, as nossas comunidades, a nossa zona rural mais segura. E aí, conversamos então com a Marisa, né, sobre a filha de Minas, que teve início nesta sexta-feira em Minas Gerais, também aqui em Patos de Minas. Muito bem. Aí, filhas de Minas, né, bacana, bacana para comemorar realmente a mulher ocupando aí um lugar espetacular num ambiente que era só de homens e ninguém nunca pensava que a mulher ia entrar, né. A mulher está lá, tomando conta. Inclusive, a Coronel Marisa, que hoje é a comandante da décima região de Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Ô, Ayandra, a Polícia Militar realiza ação preventiva lá na orla da Lagoa Grande, é isso? Isso mesmo, Gui. A Polícia Militar realizou ontem, durante o período aí da manhã, ações preventivas no entorno da rodoviária, galpão do produtor rural e orla da Lagoa, com a participação também de outros órgãos, como o CAPSAD, TEM, Ucréia, a Preventura Municipal aqui de Patos de Minas. A informação é que o CAPSAD ficou responsável por realizar os atendimentos de pessoas em situação de rua, em especial aquelas dependentes de álcool e drogas, buscando acompanhamento clínico. A equipe do CREAS realizou a abordagem social dessas pessoas, convidando as pessoas para irem para a base de saúde, para atendimento multidisciplinar, além de ações pontuais com apoio da Prefeitura, também atuou no combate a desordens físicas constatadas nas remediações da rodoviária, um supermercado na Praça Irmão Sol, que fica ali próximo aos Capuchinhos, através de recolhimento de alguns pontos de entulho e lixo que estavam obstruindo as calçadas e as vias. A Polícia Militar se fez presente aí durante todo esse período, foram atendidas 16 pessoas em situação de rua, a maior parte dos abordados aceitou o convite e participou então dessa ação. É importante que essas ações continuarem sendo realizadas, porque a gente tem informação então de que depois daquela situação que aconteceu em uma casa abandonada, na Avenida Piauí ali com a Dona Luísa, muitas pessoas ficaram desabrigadas e essas pessoas já ficavam ali no entorno da lagoa, causavam prejuízos, reclamações para os comerciantes, essas ações aí para evitar que se forme aí uma nova aglomeração. A gente tem notícia da PRF também, mas antes de ir para essa notícia, já que eu estou falando aqui dessas pessoas em situação de rua, ontem nós mostramos aqui a situação da Cheyenne, uma travesti de Patos de Minas, que tem causado também muita desordem, muita preocupação no município. Nesta semana tentou beijar um adolescente, o adolescente se esquivou, ela deu um murro no rosto desse adolescente por conta dessa resposta negativa, as pessoas se aglomeraram ali, começaram a agredir ela e a gente levou esse assunto para a Polícia Civil através da assessoria de comunicação e a resposta é a seguinte, abre aspas, informamos que a ocorrência foi registrada como lesão corporal em razão da agressão sofrida, que é o soco que a Cheyenne deceriu contra o adolescente, contudo, a Polícia Civil, após acolher as declarações da vítima, pode analisar se está preenchido aí os requisitos para a configuração também de possível crime de importunação sexual, fecha aspas, e a gente vai continuar acompanhando esse caso aqui que nós noticiamos ontem aqui. Uma outra situação também de resposta que nós tivemos aí da Polícia Civil, nós noticiamos nesta semana, Gui, que uma criança de dois anos, uma menina, pode ter sido vítima de abuso sexual. Por que pode ter sido vítima? Porque ela não conseguiu, né, dar detalhes do que teria acontecido, não foi comprovado o exame feito pelo médico, rompimento de imen, mas tinha uma informação das pessoas que cuidam dela na creche, que ela estava há algum tempo já com hematomas na região íntima. Então o caso foi feito registro de ocorrência por parte da Polícia Militar e agora está sendo investigado pela Polícia Civil. Abre aspas com a resposta aí, o delegado responsável da cidade de Varjão de Minas, o doutor João Henrique, informou que foi instaurado um inquérito policial para apuração dos fatos, os médicos inicialmente não constataram hematomas ou indícios de abuso sexual, fecha aspas, mas o caso continua sendo investigado. E a gente tem também uma informação de que em São Gotardo, uma cidade conhecida pelas lavouras, pela produção de alho, está tendo agora uma ação do Ministério do Trabalho naquela localidade. Não temos mais detalhes se foi a partir de denúncia, se é uma operação a princípio só de prevenção, mas a gente continua acompanhando também para trazer mais informações aqui no programa. A gente também tem detalhes de que a Polícia Rodoviária Federal apreendeu ontem através do grupo de patrulhamento tático uma carga com telefones celulares, diversos componentes eletrônicos também para celulares, além de perfumes importados e essa encomenda que estava em um ônibus que fazia itinerário de São Paulo para Bahia não tinha nota fiscal, por isso então todo esse material que a gente está vendo aí na tela foi apreendido e encaminhado para a Receita Federal na cidade de Uberlândia. Bem, dona Eandra, essa questão aí da Chayene, que chama o travesti, é isso? Chayene. Isso aí nós vamos acompanhar de perto porque precisa de uma providência, né? E aí a providência é preventiva, gente. Porque se deixar, se continuar dando corda, se continuar dando linha nessa situação, a gente vai ter algo desagradável aí pela frente. Então nós vamos continuar acompanhando de perto aí, né? E pelo que disse ontem o doutor Luiz aqui no nosso programa, o doutor Luiz Mauro Sampaio, e pelo que nós vimos no vídeo, configura a importunação sexual, né? Configura isso aí. Ora, é preciso tomar uma providência para ter uma barreira, né? Para evitar que aconteça uma coisa pior. E para acontecer uma coisa melhor, o Rafael canta para a gente. Eu vou fazer uma, um que eles falam, chama Pupuri, né? Que eu vou colocar duas músicas numa canção só. E eu quero convidar todo mundo para quem quer me contratar. Eu faço casamento, faço evento, bar. É só me ligar que eu vou. O telefone aí, André. O meu telefone está aí na tela. Você vai cantando aí, André. Por favor. Está na tela lá. Bora fazer essa aqui. Rafael ou ligo ou desligo? Ou ligo ou desligo, mas liga para mim, hein? Por favor, meu. Isso, vamos lá. Vamos fazer essa aqui. Longe de casa Há mais de uma semana Há milhas e milhas distantes Do meu amor Será que ela está me esperando? Eu fico aqui sonhando E voo alto Chego perto do céu É quando saiu a noite Vou andando sozinho E mais não entro em qualquer bagagem Só sigo o mesmo caminho De repente rola a canção Ela me faz lembrar você Eu fico louco de emoção Aí já não sei o que vou fazer Estou a dois passos Do paraíso Estou a dois passos Do paraíso Não sei se vou voltar Estou a dois passos Do paraíso Não sei por que que eu fui dizer Bye, bye Não sei por que que eu fui dizer Bye, bye Well, I found love For me Darling, do stuff and right And follow my lead Well, I found love Beautiful and sweet Beautiful and sweet I never knew you were There's someone waiting for me Cause we were just kids Cause we were just kids when he saw In love Not knowing what there was And I'll be alright This time This time You and I I'm dancing in the dark A year between my arms Baffle on the grass Listen to our favorite song When you said you look at my ass Looking so beautiful I don't deserve this Darling, you look perfect tonight Rafael Oligo cantando aqui no nosso programa nesta sexta-feira O Centro Universitário de Patos de Minas realizou uma solenidade para receber novos alunos estrangeiros São 65 estudantes que vieram do Panamá O embaixador da República do Panamá no Brasil também participou desse evento Põe na tela A instalação do programa de graduação para alunos panameños tem por objetivo principal estreitar a mobilidade acadêmica e o intercâmbio científico do Unipan com a República do Panamá e demais países da América Central e Caribe Um convênio assinado entre o Unipan, o Instituto Penel Franco e o governo do Panamá Onde uma instituição governamental do Panamá ofereceu bolsas de estudos a 65 alunos Estão vindo e vão fazer a graduação aqui no Unipan Os cursos de agronomia, odontologia, veterinária e mecânica e agricultura de precisão Então é um reconhecimento da excelência do Unipan Na qualidade dos cursos, os cursos que tem nota alta no MEC Então foram reconhecidos por essa entidade do governo do Panamá E o Unipan escolhido para ser o gestor desses alunos aqui no Brasil Os 65 alunos que conquistaram a oportunidade de expandir os seus horizontes através do intercâmbio Poderão realizar toda a sua graduação no curso desejado, obtendo o apoio que a instituição tem a oferecer O embaixador da República do Panamá no Brasil esteve presente na solenidade para recepcionar e incentivar os novos estudantes Devo dizer que este programa é muito, muito importante Porque dá a oportunidade a 65 estudiantes do Panamá De estudiar múltiplas carreiras, múltiplas graduações em diferentes matérias Medicina, odontologia, agrícola, veterinária E é uma formação integral Hoje eu acompanhei ao rector da Unipan a recorrer as instalações São instalações fabulosas Equipos de primeiro mundo Os professores têm uma formação impressionante Então, logicamente, como panameu, como embaixador Eu quero o melhor para a juventude do Panamá A iniciativa traz benefícios não apenas para os alunos que vêm de fora Mas também para toda a comunidade acadêmica Que poderá trocar experiências e conhecimentos Além de ser uma porta que se abre a novas oportunidades e projetos É um pontapé inicial do nosso processo de internacionalização Cria uma comunidade internacional do Unipan Todos os alunos têm a oportunidade de conhecer E ter uma troca de culturas entre os alunos que vêm do exterior Os alunos que estão aqui E da mesma forma abre portas para que nossos alunos possam um dia também fazer esse caminho inverso Então, fazer um intercâmbio, fazer uma pós-graduação em diversos países diferentes Todo programa de internacionalização do Unipan usa isso Essa mobilidade acadêmica e o intercâmbio entre estudantes, professores e alunos Cada um dos que vão estudar hoje aqui, para toda a vida, lembrarão do Brasil São novos embaixadores do Panamá no Brasil Mas isso que dá marca para toda a vida Como vimos, a forte chuva que veio acompanhada de ventos Atingiu Patos de Minas ontem e deixou diversos pontos com problemas Diversos pontos na cidade com problemas O repórter Luiz César percorreu alguns desses pontos hoje Para ver como ficou a cidade Põe na tela A chuva caiu por cerca de 45 minutos em Patos de Minas Além da água, fortes ventos causaram destruições Na rua Ivan Borges Porto, próximo ao Parque do Mocambo Uma árvore caiu e interditou o fluxo de veículos O cenário hoje encontrado era de trânsito normal E a árvore havia sido retirada Somamos um total até no presente momento Atendido, nós mobilizamos o corpo de bombeiro E a equipe da prefeitura De árvores que caíram nas vias públicas E também algumas nas estradas vicinais Um percentual de 27 ocorrências Nós mobilizamos a equipe do corpo de bombeiros E também da prefeitura Para poder cortar, tirar essas árvores Que caíram na via pública, liberar o trânsito Também tivemos algumas edificações Em construção, que caiu parte da parede Em cima de uma residência Por sorte, o morador não estava dentro da casa Nós comparecemos, fizemos uma avaliação Teve danos materiais Contactamos com o proprietário O mesmo de prontamente Assumiu toda a responsabilidade E já iniciou a reparação da casa Desta pessoa Para que ela não ficasse desabrigada Na orla da lagoa, uma árvore de grande porte caiu A força dos ventos foi tamanha Que é possível ver que a árvore foi quebrada na raiz Um dia após a forte chuva, o trabalho foi feito De retirada dessa mesma árvore O Pato de Minas registrou um total de 27 ocorrências Em decorrências da chuva Houve diversos relatos de árvores caídas Até a estrutura danificada Essa chuva aqui Independente se ela vier forte Ou fraca Ela dá transtorno para a gente Aqui já tem vários anos Inclusive ontem Foi um caos Foi 15 minutos de chuva E deixou todo esse estrago Que está podendo ver aí pelas câmeras E alguns vídeos soltados na internet E é sempre assim Está aí essa barrela aí toda E esse trânsito louco Que a chuva atrapalha muito aqui para a gente Na Dilermano Gomes de Deus Uma árvore interditou um dos fluxos Uma parte do canteiro central foi destruída É possível ver uma enxurrada de barro Que arrastou alguns galhos de árvores E levou a área de uma obra E alguns materiais de construção Aqui na Dilermano Gomes de Deus Bem próximo aqui ao bairro Sebastião Murim Ao bairro Jardim Panorâmico também O cenário encontrado durante a chuva Na tarde de ontem Foi de bastante enxurrada Como a gente pode ver pelo vídeo aqui Enviado de telespectadores Ao nosso jornalismo da NTV A enxurrada tomando conta Arrastando diversas coisas pelo chão mesmo Areia, de obras Que tem tudo aqui pela Dilermano também E deixando um cenário Assim como aconteceu também A Dilermano sofreu com quedas de árvores Também aqui na Dilermano Que chegou também a derrubar postes Agora a gente encontra-se na Dilermano Para poder falar como está a situação E a situação aqui na Dilermano É exatamente assim A gente chegou, quando a gente chegou por aqui na Dilermano Troca dos postes Que a árvore tinha caído ontem Acertado eles Estão por aqui Todo o trabalho sendo feito Da troca dos postes Foram trocados apenas um poste Que a árvore caiu em cima desse poste O trabalho sendo feito O trânsito precisou ser impedido Aqui na Dilermano E por isso Para acontecer toda essa troca também A questão da árvore já foi toda cortada A prefeitura esteve no local para fazer a limpeza E agora o que a gente vê É que os últimos acontecimentos desse poste Para que o trânsito possa ser liberado Aqui na Avenida Dilermano Gomes de Deus Um dos pontos mais afetados Pela chuva em Patos de Minas Que ocorreu na tarde desta quinta-feira Muito bem Vamos lá para o sorteio desta sexta-feira Sorteio primeiro de uma cesta Cesta ou é o café? Vamos sortear o café? É isso? É? Então nós vamos sortear No lugar que está escrito café C.M.U. Ali uma cesta Uma caixa com produtos Da C.M.U. Para você Ganhou Ranieri Do 99672 Final 49 Vamos lá agora Para uma cesta Com produtos Copatos Para você Rodando o computador Vamos ver Ganhou o Alex Do 99666 Final 50 Ganhou aí uma cesta recheada Com os produtos Copatos Rafael Oligo Obrigado viu? Gui Muitíssimo obrigado Eu vou te agradecer Vai ficar tranquilo Eu vou apanhar para ele aqui Se eu não levantar Alguém vem cá me ajudar a levantar O Gui Muitíssimo obrigado De verdade Obrigado Obrigado pela sua participação aqui Volto sempre Marque de novo Com a Yandra Volto aí para você falar Você é bom Muitíssimo obrigado E além disso Tem ligação com uma pessoa Que eu estimo muito Que é a Brenda É você falou dela aqui Legal demais Um abraço para a Brenda E amiga E eu gosto muito dela Eu vou embora E você encerra o programa Pode ser? Maior prazer Então tá bom Você vai cantar o que aí? Eu não vou fazer aquela Que eu fiz com você Na hora que estava em off Não Mas eu vou fazer uma minha aqui Não é? Não aquela Só para uma ocasião especial Uma outra ocasião É Aí nós fazemos dois Pronto Combinado Pode ser? Combinado Então tá bom Rafael obrigado viu? Muitíssimo obrigado Grande abraço para você Pessoal Eu vou embora Bom fim de semana para você Obrigado pelo carinho Da sua audiência Por mais essa semana Segunda-feira Meio dia Eu estarei aqui Esperando você Rafael Eu ligo Encerrando o nosso programa Obrigado Boa tarde Bom fim de semana Tchau Pessoal Só reiterando O convite amanhã É o Marreco E também dia 22 No Toca Por favor Sigam no Instagram Meu nome é Rafael Com PH Eu ligo Valeu demais Vou fazer mais uma aqui Não me desce Quem inventou o amor Bora lá De tudo Foi um rei Você é uma rainha Eu sou seu plebeu Quem inventou o amor Isso eu não sei dizer Mas de cada vida Que me faz renascer Quem inventou o amor Oh, 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 oh Quem inventou o amor Mas se no seu jardim Não florescer É só recar um pouquinho Que vai acontecer Quem inventou o amor Será que foi Deus Foi o próprio destino Que não me escolheu Quem inventou o amor Será que foi um rei Você é uma rainha Eu sou o seu plebeu Quem inventou o amor Oh, oh, oh Quem inventou o amor Quem inventou o amor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Quem inventou o amor Isso eu não sei dizer Isso eu não sei dizer Mas de cada vida Que me faz renascer Quem inventou o amor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Bah, 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 bah Bah, bah, bah Quem inventou o amor Quem inventou o amor Oh, 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 oh Quem inventou o amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Inventou o amor Quem inventou o amor Quem inventou o amor Quem inventou o amor